O Paraná tem o terceiro maior rebanho de suínos do Brasil, com 5 milhões e 300 mil cabeças. E fechou 2014 como o quarto exportador nacional. Foram 45 mil toneladas embarcadas. Para aumentar as vendas para o mercado externo, a certificação da Organização Mundial de Sanidade Animal, a OIE, é fundamental. Mas ainda falta. Segundo a Associação Paranaense de Suínocultores, a Rússia é hoje o melhor comprador do estado. Paga 2.700 reais a tonelada. Já o Japão, que paga quase o dobro, ainda não é nosso cliente. Em fevereiro, durante o show rural que aconteceu no oeste do estado, empresários japoneses confirmaram à nossa equipe que estão interessados em importar carne suína do Paraná. Eles visitaram aquela feira de tecnologia interessados justamente em ampliar o número de fornecedores. Mas foram firmes em determinar. Só vão fechar negócio com o Paraná se o estado for certificado pela OIE. O Paraná tem 30 mil produtores de suínos. A maioria é de integrados. Aqueles que trabalham com contratos fechados com grandes indústrias de processamento. Os independentes, como Nelson Guidoni, em Arapongas, norte do estado, comercializam o produto sem esse vínculo. Para o criador, eles seriam os maiores beneficiados com a conquista de novos compradores. Quando se for a exportação, nós vamos conseguir colocar os animais lá fora. Automaticamente vai faltar animal no mercado, então vai ter uma correspondência melhor para nós. Segundo dados oficiais, o vírus da peste suína clássica não circula no Paraná há mais de 20 anos e o rebanho não é mais vacinado. Mas a falta de estrutura para fiscalizar a sanidade dos animais que entram e saem do estado e impediu que o setor recebesse a certificação. Por isso, se o Paraná conseguir da OIE a certificação de livre de aftosa sem vacinação, o mercado internacional vai interpretar que o estado adquiriu um sistema de controle e fiscalização nas barreiras sanitárias com outros estados e fronteiras eficaz o suficiente para garantir a sanidade dos dois tipos de rebanho. Os pecuaristas continuam com receio de suspender a vacina no gado. No Paraná, nós concorremos, atividade de pecuária, de suinocultura, de aves, concorre com o valor do farelo de soja e do milho. Por isso que também tem criadores do Paraná de suíno indo para o Mato Grosso buscar o milho barato para produzir. E isso o governo não vai subsidiar. O frete, essa infraestrutura decadente que nós temos de rodovias, de ferrovias, de hidrovias no Brasil, que nós somos 65% mais caro o custo de produção no Brasil do que a Argentina e Estados Unidos.